E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como transferir dinheiro do Paypal para minha conta bancária Eu já fiz o vídeo aqui no canal ensinando como fazer, porém tiveram algumas atualizações no Paypal Estou aqui no FAQ oficial do site do Paypal.com e olha só, a partir de agora o saldo passará a ser transferido diariamente para uma conta bancária associada Isso quer dizer o que? Toda vez que você receber um dinheiro ele será transferido automaticamente para sua conta bancária Vamos acessar então o Paypal que eu vou ensinar como cadastrar a sua e como habilitar esta nova função Então para você que já tem a sua conta pessoal, vai clicar aqui no topo em entrar através do site paypal.com E nesta tela vai digitar seu e-mail ou número de celular, vai clicar em avançar e digitar a sua senha Estamos agora no painel principal do Paypal, lá no topo vai clicar em carteira Vou clicar em adicionar uma conta Nesta tela você vai digitar o nome do banco, o número de encaminhamento, se é conta corrente ou conta poupança Código da agência, número da conta corrente e na sequência o dígito Para quem não sabe, o dígito é aquele número que vem depois do tracinho no número da sua conta Vou digitar aqui no topo o nome do banco Repare que só de digitar ele já autocompleta Vou selecionar por exemplo o Bradesco Selecionou o banco ele já autocompleta o número de encaminhamento Finalizou vai clicar em concordar e adicionar Agora serão enviados dois depósitos para sua conta bancária cadastrada Os valores serão enviados inferiores a 50 centavos Então é necessário acompanhar nos próximos dias Serão depositados dois valores Vamos supor que enviaram 20 centavos e 30 centavos Então você vem aqui e digita 020 E 030 Digitou você vai clicar em confirmar E pronto, o seu banco já estará cadastrado no Paypal Vou fechar clicando no x Então depois que você cadastrou a sua conta bancária Depois que você confirmou os dois valores recebidos Você volta aqui na aba carteira A sua conta bancária estará aqui disponível É só selecionar Caso aqui esteja transferências automáticas não É necessário clicar em atualizar Nesta tela você vai selecionar o seu banco E vai clicar em salvar E agora pode clicar em concluído Então toda vez que você receber um valor no Paypal Ele será automaticamente transferido para a sua conta bancária Aqui no canal temos vários vídeos de Paypal Vou deixar os cards lá no final E o vídeo de hoje foi esse Mas caso tenha ficado alguma dúvida Pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos Se curtiu, deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado e até mais Tchau, tchau Lembrando que temos o site DicasOnlineGratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado É só acessar E se você gosta do conteúdo do canal E deseja ajudar É só clicar aqui embaixo Em seja membro E se ficou alguma dúvida do vídeo Pode deixar aqui abaixo Seu comentário que eu respondo a todos Se curtiu, deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado e até mais Tchau, tchau Tchau